Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje nós vamos estar ensinando como utilizar o tema escuro nas configurações do sistema Windows, perfeito? Vamos abrir, posiciona o ponteiro do mouse no local da área de trabalho onde não tem nenhum ícone e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente vem até personalizar e vamos abrir. Então pessoal, aberta essa janela aqui, a gente já observa que ela está toda escura e nós vamos ensinar como configurar esse modo escuro no nosso computador. Então a gente vem aqui em cores, vamos abrir. Bom pessoal, aberta essa nova janela, a gente já encontra aqui, escolher a cor. O meu está o tema escuro. Vamos clicar aqui na cor clara só para a gente fazer uma mudança. Olha aí pessoal, percebe a mudança que aconteceu? A cor clara, ela ofusca bastante as nossas vistas quando ela está nesse formato claro. Então a gente utiliza esse tema escuro para poder descansar as nossas vistas enquanto a gente está trabalhando no nosso computador. É muito interessante pessoal. Então querendo mudar é só vir aqui na frente, dar um clique nesse vezinho como eu fiz anteriormente e escolher a opção escuro. Olha bem pessoal, como o tema escuro descansa bastante as vistas. Não fica ofuscando as vistas da gente e nem fazendo a vista da gente ficar cansada. Perfeito pessoal? Pessoal, aqui embaixo também tem algumas cores de destaque que a gente pode estar escolhendo. Essa caixinha aqui, se a gente escolher, a gente vai escolher uma cor automaticamente. O que significa essas cores pessoal? São as cores das letras, né? Aqui a minha está no formato azul, porque eu escolhi automaticamente. Então vai ser de acordo com o tema da tela de fundo do Windows. Mas vocês querendo escolher uma outra cor, vocês podem clicar em uma dessas cores aqui que vocês escolhem. Vamos descer na barrinha aqui. Olha o tanto de outras cores pessoal que a gente pode estar escolhendo. Deixa eu escolher essa aqui para fazer uma mudança. Olha bem pessoal, que já mudou um pouco as cores. Olha aí. Essa cor é a cor ferrugem. Então em todas as cores das configurações vai ficar de acordo com a qual a gente escolher. Perfeito? Mas querendo escolher uma automaticamente também, vai ser uma cor de acordo com o tema que está na tela de fundo da área de trabalho. Eu gosto de escolher uma cor automaticamente. Mas isso aí também fica a gosto e critério de cada um. Perfeito pessoal? Bem pessoal, a minha aqui eu vou deixar automaticamente, mas vocês podem deixar de acordo com o gosto de vocês também. Bem pessoal, ensinamos aqui como escolher o tema claro ou escuro, o escuro para descansar as vistas. E vamos ensinar também como configurar uma outra ferramenta para descansar ainda mais as nossas vistas. Perfeito? Vamos lá? Vem aqui no início, vamos dar um clique. Aqui nas configurações a gente vai vir no tópico sistema. Bem pessoal, aberta essa nova janela. Aqui na opção vídeo, a gente pode estar regulando aqui o brilho da tela. E essa parte de baixo aqui, luz noturna, a gente pode estar ativando ela. Se a de vocês estiver desativada, então vocês querem descansar à vista, é só ativá-la. Ela começa a funcionar após estar ativada, das 17h44 até as 6h da manhã, se eu não me engano. Perfeito? Mas vocês podem estar aqui, vindo nas configurações da luz noturna. Vamos clicar aqui. Bem pessoal, então a luz noturna, por uma configuração pré-determinada, está na agenda aqui. A agenda da luz noturna, quando ela está ativada, é do pôr do sol ou nascer do sol. Das 17h44 às 6h38. Mas vocês querendo mudar esse horário, é só clicar nessa opção aqui, definir horário. Então aqui, nessas opções aqui, vocês podem colocar o horário que vocês queiram. Aqui, essa parte de cima, será o horário que a luz noturna será ativada. E aqui embaixo, o horário que vocês queiram que essa luz noturna seja desativada. Agora, se vocês quiserem deixar pré-definida, que é do pôr do sol ou nascer do sol, então vocês terão esse horário pré-definido. Aqui vocês podem estar regulando a força dessa luz, para menos ou para mais, de acordo com o gosto de vocês. Perfeito pessoal? Então vamos ler aqui um pouquinho, só para finalizar. As telas emitem luz azul, que podem manter você acordado à noite. Bem pessoal, pela leitura, deu para a gente perceber que essa luz noturna, ela vai ajudar a descansar as nossas vistas, né? E não vai atrapalhar o nosso sono, se de repente a gente não queira ficar a noite inteira no computador. Mas se a gente, de repente, tiver que ficar a noite inteira no computador, então é melhor não ativar a luz noturna. Perfeito? É melhor deixar a luz própria do computador, porque é uma luz azul que vai ajudar a gente a ficar acordado a noite toda. E também pessoal, além dos horários que a gente escolher, os horários pré-definidos, A gente pode estar ativando essa luz noturna a hora que a gente queira, nessa opção aqui, ativar agora. Bem pessoal, essas dicas que eu passei hoje, elas são bastante pessoais, vai de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, tanto na questão da luz noturna, quanto nos temas, seja o tema claro ou o tema escuro. Isso aí vai ficar a gosto e a critério de cada um. Do jeito que vocês quiserem colocar, vocês podem estar colocando. Perfeito? Bem pessoal, só tem um local nas configurações que esse tema escuro, ele ainda não está funcionando nesse local. É no painel de controle. Vamos abrir? Bem pessoal, como eu disse, no painel de controle, o tema escuro, ele não está em todas as partes, a não ser aqui nas bordas de cima. Ele ainda mantém o mesmo modelo mais antigo, que é o tema claro. É só nas configurações do painel de controle. Nas demais configurações, eles estão no tema escuro, se a gente escolher o tema escuro. Então pessoal, é só no painel de controle que esse tema escuro não funciona. A Microsoft não colocou ainda essa função. Perfeito? Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.